Alô galerinha, eu sou o cantor Luiz Ovani, estou passando aqui para deixar autorizado para as emissoras C4 Web TV, La Romántica Suzy e Rádio Passion, fica autorizado para que possa tocar MP3 e MP4, sendo videoclipe ou áudios, beleza moçada? Então, deixa a minha autorização, um forte abraço para todos, fiquem todos com Deus!